Olá, meus amigos, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, cada um tenha o entendimento esclarecido, iluminado, para que possa entender a vontade do Senhor Deus, o Altíssimo, e fazer a sua vontade. Isso significa ser serva, servo, o servo almeja saber qual é a vontade do seu Senhor para a sua vida, a fim de que venha obedecê-lo, e então continuar sendo servo, que Deus ilumine o seu entendimento. Aliás, por falar em entendimento, nós... Isso é muito glorioso. Veja só o que o Espírito Santo nos dá através do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus, Deus com letra minúscula, quer dizer, o diabo. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que isso significa? Aí você vai entender agora por que tantas pessoas dizem assim, puxa bispo, eu tenho falado de Jesus para o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu pai, minha mãe, para os meus entes queridos, para os meus amigos, mas eles não entendem, eles não têm noção. Eu falo uma coisa, eu falo sobre a grandeza de Deus, eles entendem tudo como sabedoria do homem, e eles não sabem que a sabedoria que o homem tem, essa sabedoria Deus emprestou para o ser humano, para todos os seres humanos, todos, para que os seres humanos, com essa sabedoria, viessem construir pontes, aviões, computadores, internet, para que essa sabedoria viesse dar à luz a tudo que nós vemos nesse mundo. Mas quando esse pessoal que dá à luz, que cria, faz a criação de todas as coisas extraordinárias, o médico recebe sabedoria para curar, o dentista também da mesma forma, o engenheiro para construir pontes, edifícios, etc, etc, etc. Então, a sabedoria vem de Deus, do Altíssimo Deus, não significa dizer que essas pessoas sejam de Deus, não, porque, veja só, isso significa que Deus emprestou-lhes sabedoria, porque Deus é sabedoria, Deus é saber, e ele empresta essa sabedoria para todos os seres humanos, todos, aí não tem servo nem serva, são todos, para que estes sábios, ou melhor, para que essas pessoas que têm a sabedoria de Deus venham construir, venham desenvolver as cidades, os países, etc. Mas quando essas pessoas morrem, essa sabedoria volta para Deus, volta para Deus. Então, veja só, amiga e amigo, embora as pessoas tenham toda a sabedoria para fazerem a ciência desenvolver, crescer e multiplicar, ainda assim o entendimento dessa gente está bom, bloqueado. É o que o apóstolo diz, ele diz, o Deus deste século, o Deus deste século, cegou, obstruiu os entendimentos dos incrédulos. Então, a pessoa entende de medicina, entende de engenharia, entende de computador, entende a internet, entende da ciência deste mundo, mas ela não consegue entender a palavra do Senhor Deus. E por conta dessa ausência de entendimento espiritual, essas pessoas sofrem, mesmo sendo sábias. Alguém disse assim, ô bispo, diga para mim, o senhor não cura, o senhor não curou, não fez tanta coisa, e por que o senhor tomou a vacina? É gente que não pensa, que não raciocina, porque se pensasse, não fazia essa pergunta. A mesma coisa foi feita com Jesus. Ó, um dos ladrões falou, o senhor não curou tantos, não fez tantos milagres, por que o senhor está aí agora? Se o senhor é o que o senhor diz que é, então saia da cruz e livra-nos também dessa cruz. Então, essas pessoas que falam dessa forma, ah, médico, eu poderia falar então, essa pessoa fala, então, médico, cura-te a ti mesmo, porque o médico, quando está doente, vai no médico, vai em outro médico, buscando sabedoria, a sabedoria do outro, para que então venha se beneficiar. Está certo. Não é porque ele é médico, porque ele vai se curar, ele pode se curar de algumas coisas, mas não de tudo. Então, minha amiga, meu amigo, são pessoas que fazem perguntas estúpidas, no mínimo, no mínimo, pessoas que têm os entendimentos cegados, porque não conseguem conceber, não conseguem compreender a palavra de Deus, porque esta só é revelada para os servos. O senhor revela a sua vontade para os servos, os servos dele. Mas o senhor deste mundo faz o quê? Que é o diabo. Ele cega o entendimento dos incrédulos, porque os servos do senhor, não, os servos do senhor, do Deus Altíssimo, estes são protegidos pelo próprio senhor, estes são guardados, porque eles conhecem o seu senhor e o seu senhor conhece os seus servos. Deus conhece você que é servo, que é servo, você que, de repente, você é aquela criatura que não consegue, você não é obreira, você não é obreiro, você não é pastor, pastora, ou missionário, ou bispo, você não é ninguém dentro da sua denominação, na sua igreja. Mas isso não significa que você não seja servo, você continua sendo servo, porque o seu serviço é para o seu senhor. Você não trabalha, não serve aos homens, você serve ao senhor. E quando você está em casa, você serve ao senhor fazendo o melhor para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Quando você faz isso, quando você é uma pessoa justa, correta, você não cobiça o que é alheio daquilo que as pessoas querem, você é aquela criatura que anda na decência, na integridade, na justiça, no que é direito, porque justiça, direito, integridade, fidelidade, lealdade, são preceitos, são regras daqueles que vivem no reino de Deus. Quem vive no reino de Deus, obedece às leis do Espírito Santo, que foi o que nós falamos ontem. Quem vive no reino de Deus serve ao rei senhor, ao único senhor, ao único Deus. E serve com prazer, seja em casa, no trabalho, na rua, onde quer, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a sua tarefa, se você faz o melhor para a pessoa com que você trabalha. Você está fazendo o melhor, mas faz para ela o melhor como se fosse para Deus. Você está servindo a Deus, Deus está vendo. Agora, presta atenção, se você trabalha, ou é um empregado, uma pessoa que trabalha para terceiro, e você diz ser cristã, você é obreira, ou obreiro, ou pastor, ou bispo, seja lá o que for, você é obreiro, ou obreiro, mas trabalha também nas horas de folga para outras pessoas, e você tenta, você tenta, como se diz, enganar o seu senhor, o seu patrão, você fica enrolando no banheiro, você fica gastando tempo dentro do banheiro para não trabalhar, só para não trabalhar, Deus está vendo isso. Você não está servindo ao senhor assim, porque o seu patrão, a sua patroa, ainda que seja endemoniada, ainda que seja uma macumbeira, um macumbeiro, não importa, você está trabalhando para ele, você tem que fazer o melhor para ele, como se estivesse fazendo para Deus. O seu testemunho, a sua vida correta, íntegra, você trabalhando assim, é justo, você ganha o seu salário, você recebe o seu salário, porque você não é obrigado a trabalhar assim, não é? Mas você trabalha, então tem que dar o melhor, você não recebe o seu salário, você não gosta de receber o seu salário integral, então você tem que dar o seu tempo integral, dar o seu melhor para o seu senhor, e isso é justo. Então quem é serva, quem é servo de Deus, tem essa compreensão, esse entendimento, que quer ele ou ela trabalhe para fulana, beltrano, cicrano, se ela é serva de Deus, ela vai dar o melhor de si para o fulano, cicrano, beltrano. Por quê? Porque no fundo ela está servindo a Deus. Então todos nós somos servos, todos nós, não existe senhor nesse mundo, o único senhor que existe é o senhor Deus, o todo poderoso senhor dos céus e da terra. Agora, os incrédulos têm no diabo o seu senhor, os incrédulos têm no inferno o seu senhor, e o reino do inferno é o reino onde eles vivem, porque eles são injustos, querem roubar, querem se prostituir, querem se adulterar, querem tirar proveito dos mais fracos, querem se prevalecer da autoridade que eles têm para impor as suas vontades. Então, querem ser senhor, mas um dia, cedo ou tarde, estes senhores vão descer à sepultura e um dia vão dar conta a quem eles serviu. Porque, é como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a mamon, que é o diabo. Das duas, uma. Ou você serve a Deus ou você serve a si próprio. Ou você serve a Deus ou você serve as suas vaidades, as suas concupiscências, os seus desejos, o seu coração incontido, cruel. Das duas, uma. Ou você serve a Deus ou você serve a alguém que pertence ao diabo. Com certeza. Não tenha dúvida. Mas por que essas pessoas servem a si mesmo ou servem ao diabo e não sabem que estão servindo a ele? Porque o entendimento dessas pessoas, os entendimentos dessas pessoas estão, ele diz aqui, estão obscurecidos, estão cegados. É o que Paulo fala. O Deus desse século, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Por que, obispo, que não resplandeça? Porque Deus sabe. Deus sabe quem vai ser salvo. Deus sabe quem vai para o inferno. Deus sabe de tudo, tudo. Ele já sabe todo o fim das coisas. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Para Deus, o passado, o presente e o futuro de cada um de nós é como um quadro. Está tudo diante dos seus olhos. Ele sabe tudo. Até as nossas entranhas. Ele sabe o que está acontecendo. A palavra não chegou à minha boca, mas o Deus já sabe o que eu vou falar. Minha amiga, meu amigo, Deus é Deus. É o único Senhor. E nós somos ou servos deles, ou servimos, ou então servimos ao mal, ao diabo. Mas, se servimos ao diabo, é porque o nosso entendimento ainda está obscurecido, está bloqueado. Por isso que muitas pessoas, mesmo vendo milagres, mesmo assistindo coisas maravilhosas, ainda assim, essas pessoas continuam incrédulas. Isso aconteceu na época de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, que havia morrido quatro dias antes. Mesmo assim, os demais foram embora cuidar da vida deles. Então, por quê? Porque a luz do evangelho resplandeceu na vida daquele único que voltou. Por isso, Jesus disse para ele, olha, só você que voltou e os outros. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele foi salvo. Os outros nove foram curados, mas não foram salvos. Então, amiga e amigo, isso se deve à cegueira dos entendimentos. A cegueira que está sobre a face da terra. Então, se você é serva de Deus, você sabe que você vive no reino de Deus, mesmo nesse mundo, você vive no reino de Deus e, obviamente, você vai se conduzir. Você vai ter um comportamento justo, correto, íntegro. Dá, não é só na hora de dar o troco, não. Você dá o troco certo todo o tempo. Você faz o que tem que ser feito, o que é justo, o que é correto. Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Você quer o Espírito Santo? O Espírito Santo é justiça. Se você vive na injustiça, como é que ele vai descer sobre você? Não tem jeito. Você, saiba, tem que saber que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Se você vive na mentira, como é que você quer receber o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade? E você que diz que tem o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, mas vive na mentira, no engano, Então, como é que você pode ter a maior cara de pau e dizer, não, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em língua? Papagaio também fala em línguas. Ele aprende a falar em línguas e fala. Minha amiga, meu amigo, usa a fé com inteligência. Se você quer o Espírito Santo, quer mesmo, então, reveja as suas atitudes, seu comportamento, reveja o seu coração. Se ele está cheio de mágoa, você tem que se dispor disso. Se você é aquela criatura realmente que está disposta a receber o Espírito de Deus, então, sacrifique o seu eu, sacrifique o seu coração, sacrifique as suas vaidades, sacrifique os seus deuses interiores, sacrifique as suas vontades, suas cobiças, sacrifique tudo, coloque tudo no altar. E o Espírito de Deus, vendo o seu esforço ergométrico, vai vir sobre você e vai fazer de você uma serva do filho dele, Jesus. Que maravilha, não é? Não é bacana? Pois bem, minha amiga, meu amigo, eu era, eu posso falar por mim, eu era incrédulo. Quer dizer, eu tinha religião, eu tinha religião, mas eu era incrédulo. O meu Deus não era o Deus da minha religião. O meu Deus era minha mãe, era minha deusa. Mamãe era minha princesa, rainha, era minha deusa. Eu a amava acima de tudo, inclusive de Deus. Deus estava em segundo plano, ela era a primeira. Tanto quando eu chegava em casa da escola, a primeira coisa que eu falava, cadê a mamãe? E ela era a minha princesa, a minha rainha. Quando eu conheci Jesus, eu tive que abrir mão do meu primeiro amor, que era a minha mãe. E aí sim, aí sim, Deus se revelou para mim. Ele se revelou. Ele abriu o meu entendimento. E me revelou a sua palavra, a sua vontade, para que eu pudesse segui-lo, para que eu pudesse servi-lo. Talvez esse seja o seu problema. Você tem no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe, no seu noivo, na sua noiva, na sua namorada, namorado. Seja lá quem for, no seu trabalho, no seu nome. Você tenha no seu sucesso o seu Senhor, o seu Deus. E enquanto você não abrir mão disso, você vai gemer, porque você vai estar com o seu entendimento escurecido, cegado, pelo próprio Satanás. Bem, essa é uma atitude que cada um tem que tomar por si próprio. Eu não posso impor a ninguém essa fé. Essa fé é passada. Mas eu sei que muita gente continua com os entendimentos, os entendimentos cegados. E por isso não conseguem se converter. Não conseguem crer na palavra de Deus. Isso é crer, sabia? É crer. Deus mandou Jesus. A última coisa que Jesus fez foi dizer para os discípulos, vão pelo mundo afora, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem crer é porque foi revelado. Quem crer é porque teve o seu intelecto, o seu entendimento liberto da cegueira. Quem crer, quem crer, mas também tem que ser batizado. Quer dizer, tem que ser sepultado com o Senhor Jesus para que, então, venha ser salvo. Então, há que se lutar, há que se fazer tudo o que se possa fazer para conquistar, conquistar a salvação. Porque esta, minha amiga, meu amigo, não é para qualquer um. A maioria perde, Jesus disse isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta estreita, estreita, apertada, poucos conseguem entrar nela. Porque também são poucos os que sacrificam a sua vida para servirem ao Senhor Jesus. Você, minha amiga, meu amigo, que me assiste nesse momento, você tem colocado toda a sua força, todos os seus esforços, todo o seu coração, toda a sua mente, num sonho, num objetivo. Mas, quando você conseguir alcançar esse objetivo, você vai ver que não valeu a pena. Porque ele não vai te dar, não vai te dar o que você gostaria de ter. Porque aí vai nascer outros sonhos, outros objetivos. E, assim, as pessoas vão andando, vão correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento, essa é a realidade. Então, Paulo fala lá, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça, não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Tá bom? Eu espero tê-los ajudado. Todas essas informações, as mensagens que nós colocamos aqui no Instagram, diariamente, elas estão disponíveis para todas as pessoas, todos, todos, quem quiser. Quem crê, pratica. Quem não crê, paciência. Eu não vou tentar convencer ninguém a respeito daquilo que está escrito, daquilo que é a palavra de Deus, porque isso só o Espírito Santo pode fazer. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus.